Olá, amigos e amigas do canal Um Lugar Aparte, por aqui André, e hoje nós vamos rezar ao Espírito Santo, pedir os seus sete dons, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e amor de Deus. Portanto, coloquemos-nos com muita fé e esperança diante do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Rezendo, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, e acione o sininho de notificações. Até o nosso próximo vídeo, fiquem todos com Deus.